Ser pecuarista não é nada fácil. Por trás da criação de gado existem muitas dificuldades e Renato sabe muito bem. Uma das maiores preocupações dele é o carrapato, conhecimento que ele passa desde cedo para o filho. Afinal, ter parasitas no rebanho é sinal de prejuízo. Os animais se tornam agitados, os animais não produzem de forma ao seu potencial. E principalmente num rebanho, quando o valor genético se torna maior, esses animais sentem muito mais esses parasitas. Os parasitas se proliferam com o aumento da umidade e da temperatura. A maior parte fica alojada no ambiente. Pesquisas indicam, por exemplo, que 95% dos carrapatos estão nas pastagens. Portanto, quando vemos um animal com alta infestação, isso representa somente 5% do problema. Para a produção de leite de 3 mil quilos diários do rebanho pardo suíço e pardo lando não ser prejudicada, Renato usa o Colosso Puron. Além dele promover também o controle das moscas e carrapatos e bernes, o intuito principal é o quê? Fazer o controle de carrapatos, principalmente os carrapatos em fase mais adulta. Esses animais têm tido um controle extremamente superior com um programa de aplicação orientado pela Orofino. Então, de acordo com a necessidade, é feito essas aplicações e com isso nós temos tido um controle satisfatório. Logo as chuvas vão embora e vem o período de seca. Os parasitas ficam controlados, mas surge um novo desafio por causa da falta de pastagens nas fazendas. Por isso, entra em campo o silo, que deve começar a ser preparado muito antes do período mais seco do ano. A Renato e o gerente Ricardo acompanham pelo celular a produção da silagem, que começou há alguns meses. O volumoso feito por aqui foi com capim e, por isso, recebeu o inoculante Silobac da marca Orofino Referência. A ideia principal é o quê? A gente conseguir colher um material bom, num ponto de corte bom, um material de qualidade. E, num ponto que a gente vai fazer o ensilamento do material, a gente conseguir promover uma fermentação o mais rápido possível. Qual é a importância de promover essa fermentação o mais rápido possível? Para a gente evitar, principalmente, o crescimento de bactérias, leveduras e fungos, que são indesejáveis para a silagem. Então, assim, a gente consegue manter aquele produto que foi ensilado na mesma qualidade do material que foi colhido no campo. Nós usamos o inoculante Silobac com todo o rigor que ele pede. Então, na abertura, ele está com a qualidade de... O cheiro da silagem é um cheiro muito agradável. A gente sente, nem imagina o animal. Então, a perca é praticamente zero. Nós não temos perca nenhuma. Do jeito que nós começamos aqui no silo, nós terminamos, sem ter que tirar nadinha de cima dele. Então, é a qualidade excepcional. A qualidade dos produtos fez o pecuarista investir na linha Orufino para a sanidade do rebanho inteiro. Para atender as principais necessidades, foi montada uma mini farmácia na Fazenda Alagoa. O resultado de toda a preocupação é uma melhor expressão da genética. Uma maior produção leiteira que hoje tem média diária de 22 quilos por animal. Além da venda de matrizes e tourinhos diferenciados. Com os produtos Orufino, com essa parceria com os endoparasitários, esses animais se tornam mais limpos. E daí, a fazenda consegue um aproveitamento, uma melhoria do desenvolvimento das bezerras e bezerros. E, dessa forma, oferecer ao mercado animais saudáveis com desenvolvimento adequado à genética produzida na Fazenda Alagoa.